Nesta quinta-feira, 20 de janeiro, foi realizado no Fórum da Comarca de Guaraniassu, o júri do réu Sandro Ponciano de Macedo, de 28 anos, acusado de cometer o crime de assassinato duplamente qualificado contra a vítima Renato Testoni Vasconcelos Júnior, de 39 anos. A ação delituosa ocorreu em janeiro do ano de 2020, na rua Teodorico Rodrigues da Cunha, em frente ao Banco Itaú, área central da cidade de Guaraniassu. O Ministério Público Estadual, na pessoa do promotor de justiça, Dr. Leone Nivaldo Gonçalves, logrou êxito em todas as suas pretensões vinculadas na denúncia, e o réu foi condenado pelo Conselho de Sentença, a uma pena de 20 anos de reclusão, arbitrada pela meritíssima juíza da comarca, Dr. Regiane Tonete dos Santos. A reportagem do portal RR+, acompanhou os desdobramentos deste júri e ouviu o representante do Ministério Público Estadual, o promotor de justiça da comarca, Dr. Leone, que falou sobre mais este caso. Boa tarde, Giovanni, boa tarde aos ouvintes e telespectadores do portal RR+. Nessa tarde de hoje, do dia 20 de janeiro, ocorreu na comarca de Guaraniassu o julgamento do acusado Santo Ponciano de Macedo, acusado pela prática de um crime de homicídio duplamente qualificado, ocorrido em janeiro do ano de 2020, aqui na região central do município de Guaraniassu, contra a vítima Renato Vasconcelos. Nessa tarde de hoje, julgamento que durou aproximadamente 8 horas, o Ministério Público obteve êxito em todas as suas pretensões veiculadas na denúncia, com o reconhecimento das duas circunstâncias qualificadoras, quais sejam o recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como a utilização de meio cruel, e ainda o afastamento de um laudo em que havia sido reconhecida a eventual semi-imputabilidade do acusado. Os jurados entenderam, de acordo com a explanação defendida pelo Ministério Público, que Sandro era totalmente capaz de responder por seus atos, sendo punido de tal forma, numa sentença final, com o patamar de 20 anos de reclusão em regime fechado. A meritíssima juíza de direito da comarca de Guaraniassu, doutora Regiane Toneto dos Santos, arbitrou a sentença do réu condenado 20 anos de reclusão. A pena é uma fita definitiva, a pena final estabelecida em 20 anos de reclusão. RR Mais, informação com credibilidade.